E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Nós vamos hoje começar um capítulo novo, o capítulo 14 da obra Agenda Cristã. Essa é a obra de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título da lição é Enquanto Reticências. Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mortes ocupadas. Olha, meus amigos, como isso é importante na nossa vida. Porque nós já vimos que muitas vidas a gente vai deixando para amanhã, quando eu tiver tempo, quando surgir uma oportunidade, quando eu resolver os meus problemas, aí sim eu vou estar pronto para ajudar. E há quanto tempo a gente tem adiado tanta coisa, infelizmente, no nosso estágio ainda de dificuldade de compreensão, a gente acaba armazenando culpas. Já viu? A gente se sente muito culpado. Ah, se eu tivesse feito. Se eu tivesse feito. Eu, ontem mesmo, na gravação, eu falei sobre a questão da organização. E um dos grandes inimigos da ordem, eles falam que é a procrastinação. O que é procrastinar? É adiar. Adiar. E a gente vai adiando aquilo que tem que fazer. Eu falei dos 15 minutos, não falei? Que para mim eu entrei porque eu não acreditava nisto. Mas pode acreditar, meus amigos, dá certo. E aí, quando as coisas vão voltando para o lugar, você não perde tempo, tanto tempo naquele cômodo. Ah, quer dizer que é a casa de boneca? Não é a casa de boneca, não. Nada disso, não. Nem de novela, nem de revista, não. Mas é assim, você acaba descobrindo um lugar para cada coisa. Até para os livros. Aqueles livros que eu mexo mais, aqueles livros que eu manipulo mais, ficam mais acessíveis naquele lugar certinho. Eu não preciso estar procurando. E aqueles outros? Aqueles outros que usam menos. Ficam num lugar menos acessível. E a gente até vai aprendendo a doar, né? A gente vai aprendendo a passar para o outro. A gente vai desenvolvendo esse sentimento e esse comportamento. Que é um comportamento de ordem e que, na verdade, acaba sendo um comportamento também de elevação. Então, às vezes, a gente faz muito, tem muitos sonhos. Aí alguém poderia falar assim, mas eu estou errada em ter sonho, não tem erro nenhum. Então, com certeza, eu ter sonhos, eu ter projetos para a minha vida é fundamental isso. Mas é interessante que eu não ocupe a minha cabeça só com sonhos. Que eu procure ocupar a minha cabeça também com planejamentos e atividades. É interessante. O que eu vou fazer hoje? Como é que eu posso me movimentar para concretizar esse projeto? Tudo isso, meus queridos, são atitudes, assim, importantes e posso até falar indispensáveis dentro do mecanismo, dentro do nosso processo de elevação moral, né? Dentro da nossa necessidade de crescimento, de crescimento. Porque, senão, eu fico só pensando, 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 pensando e não ocupo as minhas mãos. Lembra daquela historinha da menina dos ovos? Que ela foi andando, foi andando. O ovo ou leite, parece. Agora eu estou até esquecendo. Ovos é a galinha, né? A menina é levando leite, tá? Vou vender o leite. O leite vai ser vendido há tanto. E a partir daí eu vou fazer isso, aquilo. Ela vai falando, vai pensando. E daqui a pouco ela fez um castelo de sonhos. Só que ela não reparou que tinha uma pedrinha no caminho. E na pedrinha no caminho ela acabou tropeçando e não conseguiu. E não conseguiu realizar aquele projeto. Vamos ver, meus amigos, se com a gente não acontece muitas vezes assim. A gente cria, não é? Aquele... A gente cria aquele sonho. E isso vai fazendo com que a gente adie, com que a gente fuja do trabalho das mãos. E aí a dificuldade é estabelecida. Então, tenhamos muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Quando a gente está com muitos projetos, principalmente projetos do bem. Projetos da paz. Projetos do amor. Projetos da utilidade, né? Vamos ter muito cuidado quando a coisa está só na cabeça. E a gente acaba não, vamos dizer assim, aplicando a nossa mão. A nossa mão, o nosso trabalho, né? Toda vez que um projeto significar fuga ao dever, é sinal que a gente tem que estar muito atento. Muito atento mesmo. Porque pode ser até sugestão daqueles, daquelas criaturas, a quem não interessa o nosso progresso. A gente não sabe que acontece isso às vezes. E aí, qual é a forma de não ajudar? Qual é a forma que a gente pode fazer para que o outro não progrida? E eu criei que a gente não faça, né? Mas tem gente que faz. Como é que faz ser isso? Eu tiro o trabalho, eu tiro a oportunidade do outro. Então, vamos ter assim, sempre muito cuidado, sabe? Muita atenção, muito respeito. Muito respeito, muito carinho. Para que a gente não se perca. Porque se a gente se perder... Ah, vai para o inferno? Vai para o inferno não, né? Mas a gente pode... A gente pode lamentar mais tarde, entrar em mecanismo de culpa, entrar em... E assim elaborar surpresas desagradáveis em relação ao nosso futuro, que é planejado para estar tudo tão certinho, para estar tudo tão harmônico. O futuro é planejado para a felicidade. Filho de Deus tem ao seu dispor a lei. E a lei de Deus, como está na questão 614, é a única e perfeita para a nossa felicidade. Mostrando o que a gente deve ou não fazer. E a gente sonha infeliz quando dela se afasta. Então, vamos, meus queridos. É procurar soluções felizes para a nossa vida, porque nós merecemos. É direito do Filho de Deus. E para isso, vamos começar a agir. Dentro daquilo que nós podemos. Eu não sou obrigada a fazer o que o outro faz. Mas é de bom alvitre que eu faço aquilo que eu já consigo fazer. E aí continua André Luiz falando. Acenda a sua lâmpada. Enquanto a claridade em torno dos seus passos. Viajou algum, fugirá as surpresas da noite. Porque às vezes eu fico aguardando, e é outra coisa do adiamento. É outra questão da agenda. Eu fico aguardando acontecer uma coisa muito ruim para eu procurar auxílio. Ah, eu estou com uma dorzinha aqui. Ah, isso aí vai passar, né? Quando se piorar, eu vou lá. E às vezes, quando piorou, a situação já está bem mais complicada, desnecessária. Muitas vezes, eu espero entrar numa falência, por exemplo, financeira, para procurar me educar nos gastos. Então, gente, não vamos deixar para o final, não. O que a gente puder realizar no dia de hoje pode e deve ser realizado. Enquanto a claridade. E quantas vezes, meus amores, a claridade não é nem nossa. A gente está vivendo amparado pela claridade desses benfeitores espirituais que não vão ficar para sempre como babás nossos. Mas muitas vezes, pela claridade dele, que claridade é essa? É a do conhecimento, é a do apoio, não é? É da renovação das energias. Através da claridade deles, a gente vai aproveitar e acender a nossa lâmpada. A gente vai aproveitando. Então, esse aproveitamento dos recursos que estão chegando, não é? A gente, muitas vezes, não usa aquilo que tem da forma precisa e preciosa. E aí, aquele tesouro incorruptível que Jesus falou, que nem a traça rói, nem o ladrão rouba, e isso vai ficando esquecido. E nós necessitamos guardar, fazer provisões. E eu estou falando aqui no sentido moral, do aprendizado, também no sentido material, também no sentido material. Porque muitas vidas, a gente se envolve em questões altamente desgastantes, desnecessariamente, que vão gerar um estresse, vão gerar aborrecimentos, vão gerar perda de saúde, vão gerar uma série de atropelos desnecessários. É aquilo que o evangelho chama de tormentos voluntários, não é? Aquilo que eu posso evitar e que, na verdade, é como se eu procurasse, né? Eu procurasse o meio para ser infeliz. Interessante. É esse artífice da própria infelicidade. Então, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Fenelon nos fala bem sobre isso. Ele fala assim, ó, os tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge. porque a felicidade verdadeira não existe sobre a Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Olha só, gente, é isso. Então, na hora que estiver tudo escuro, eu falo assim, e caiu, onde está o fósforo? Onde está a vela? Onde está a lamparina? Se eu aproveitasse o tempo para colocar esses recursos disponíveis, na hora da dificuldade que vai chegar para todos nós, eu conseguiria resolver de uma forma tranquila. Então, é isso, gente. Vamos prestar atenção. Muitas vezes eu não presto atenção a uma orientação que me é fornecida. E em função disso, eu crio o quê? Tormentos. Tormentos mesmo. E ele continua. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Pois é. Porque aí, na hora da dificuldade, eu falo assim, ah, fulano conseguiu porque a vida era fácil, porque o outro ajudou. Ah, fulano conseguiu porque, afinal de contas, aí eu trabalho, desenvolvo esses sentimentos em mim em inveja e ciúme que, na verdade, o trabalho, rapidinho, a ação no bem, rapidinho, vai ajudando a dissolver. Porque o trabalho, gente, o agir, ele movimenta a autoestima. E que coisa boa é a gente se sentir capaz de realizar algo, mesmo que todo mundo ache que é pequenininho. Mas a gente fala assim, graças a Deus eu fiz. Graças a Deus eu consegui. Então, Fenelon fala, né, esses tormentos causados pela inveja e ciúme, existem maiores. Ele fala, não. Por quanto para o invejoso e o ciumento não há descanso, estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar-nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme da qual são possuidores. Pobres insensatos. Efetivamente, sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a existência. Não é a eles que se destinam a essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Visto que as suas preocupações não são daquelas que têm sua compensação no céu. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem. Que vê sem inveja o que não possui. Que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si, ao invés de olhar para cima, verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades reais. E a calma em meio às desgraças da vida. Não é uma felicidade? Então, meus queridos, eu vi esse tema muito, muito, vamos dizer assim, adequado a acender a nossa lâmpada. Porque muitas vezes, acender até para me ver. Muitas vezes, o meu sofrimento é porque eu estou com inveja. Eu quero atingir a meta do outro, eu quero ter a vida do outro, e eu não estou olhando para a minha vida. e o ciúme também, que é eu achar que eu sou dono de questões que não me pertencem. Muitas vezes, questões puramente exteriores. Então, eu tenho que acender essa lâmpada para me ver. Eu posso acender essa lâmpada aproveitando as inteligências e os sentimentos que iluminam a minha vida. para quê? Para que, na hora em que houver dificuldade, na hora que houver, como ele fala, surpresas da noite, eu não me sinta desequipado. E aí, eu vou falar assim, ah, mas a minha vida é assim, é o meu karma, não. São tormentos voluntários. São situações que eu mesma criei em torno dos meus passos. E aí, ele fala mais um pouco para nós. Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. E aí, eu tenho que fazer um levantamento, um inventário da minha vida. O que que eu tenho que eu posso ajudar o meu próximo? O que que eu tenho materialmente? Ou o que que eu tenho em termos de habilidades que eu posso ajudar o outro? Porque muitas vezes eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho o objeto, mas eu posso ensinar o outro a fazer alguma coisa. Eu posso passar uma informação, eu posso consolar, eu posso fazer companhia, eu posso oferecer uma hora do meu trabalho para ajudar aquela pessoa numa dificuldade, eu posso acompanhar alguém a um banco, a uma fila, eu posso fazer alguma coisa enquanto eu tenho essa possibilidade. Porque pode ser que amanhã eu já não tenha mais a facilidade da locomoção, a minha memória não esteja tão ativa para eu passar aquele ensino, a minha fala não esteja tão clara. Então, eu tenho que aproveitar enquanto essas possibilidades estão do meu lado. Porque vai chegar um momento, né, em que eu vou precisar de auxílio. e aí nessa hora é muito importante a gente meditar que cada um colhe aquilo que plantou. Se eu plantei indiferença ao invés de utilidade, com certeza eu vou colher essa indiferença. Mas se eu for útil, se eu trabalhar, pode ser, e na maioria das vezes acontece isso, que a resposta, que o socorro não vem através daquele que eu ajudei. Por isso é o que Jesus falou, não sabe a passar a mão esquerda que dê a passar a mão direita, porque não vai, não vai ser nos mesmos pratos. Mas, muitas vezes, de onde eu não espero vem a ajuda. E aí a gente pode até meditar nisso, meus amigos. Nessa nossa encarnação, nesse nosso momento, quantas vezes o socorro chegou de onde a gente nem suspeitava. E a gente fala assim, olha, não é que eu esperava que a ajuda viesse através de ABC e não veio, veio através de fulano que eu nem esperava, meu Deus do céu. E aí a gente fala assim, ué, mas não colheu? Mas, na verdade, o bem, ele faz parte da lei. Então, quando eu faço o bem, eu, na verdade, eu estou cumprindo a lei de Deus. e Jesus não falou que se colheria muito, que a misericórdia é muito maior? Então, é esse mecanismo da lei que o outro, às vezes, fala assim, ah, eu vou ajudar fulano. Ué, mas por que? Fulano quer alguma coisa para você? Não, eu estou sentindo vontade. E essa vontade é o grande movimento da lei de Deus. Que por mais que nos achemos é sábios, ou seja lá o que for, nenhum de nós é maior do que a lei de Deus. Nenhum de nós tem mais competência do que a lei de Deus. Então, ela é que vai gerenciando a nossa vida, né? E não só a nossa vida, é todo o universo. É todo o universo. A gente, às vezes, esquece disso e se julga dono de muitas coisas, Dono da verdade, dono de tudo. quando na verdade está tudo dentro da lei de Deus. E ele fala aqui, utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Então, é belíssimo isso, né, gente? Porque o corpo físico nosso é uma grande bênção. E eu tenho que utilizar essa grande bênção. Um presente que a gente ganha, a gente não vai deixar jogar de qualquer maneira, ainda mais um presente importante. Um presente que a gente sabe que custou o sacrifício e com certeza custou o esforço a lei da vida para que tivéssemos um corpo. alguém nos gestou durante nove meses. Alguém cuidou de nós para que crescêssemos. Então, olha o trabalho para que tivéssemos um corpo para no momento da nossa... da nossa... à medida que a gente vai amadurecendo através do nível arbítrio, a gente usar. Então, tem que usar muito bem. Muito bem. e aproveitar esse corpo enquanto, assim, para recolher as bênçãos da vida mais alta. Esteja eu saudável ou doente. Ele fala aqui enquanto as peças se ajustam harmoniosamente. E muitas vezes, assim, tem uma pecinha ou outra que não está funcionando bem, mas a cabecinha ainda está funcionando. Eu ainda consigo fazer uma prece. Fazer uma prece é recolher as bênçãos do mais alto. Eu ainda consigo ter um olhar de compaixão. O olhar de compaixão é recolher as bênçãos do mais alto. Eu ainda consigo ter um sorriso de simpatia. Eu ainda consigo falar obrigada a alguém que está me servindo. Então, tudo isso são bênçãos, né? E ele fala o vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. E aí, a gente tem uma experiência para contar de um companheiro. O tio, Benedito, esposo da nossa querida irmã Antônia, lá do Nucospita Pedro e Paulo. Imagina, Nucospita Pedro e Paulo, Praça Seca, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E eles vinham de São Mateus, São João de Miriti. No momento em que as reuniões públicas, agora os horários são diferenciados, mas antigamente era assim, de oito às dez da noite. E às vezes até passava um pouquinho, porque acabava ali a fraternidade era um outro momento social na nossa vida. E eles não faltavam a reunião do Corpo Mediúnico, quarta-feira, a reunião pública nas cestas, e ela, ele, ela vinha para a cozinha no sábado, porque é a casa em obra, e ele ajudava na obra. E no domingo, ela ainda era aquela servidora de lanche na evangelização, ajudava na cozinha também, e ele vinha também para fazer algumas coisas. Então aquele companheiro assim, os dois companheiros trabalhadores mesmo, com muito gosto. E aí, o tio Benedito desencarnou. E foi percebido por um médium que havia um grupo de espíritos dando assim passe. E aí houve uma dúvida assim, ué, mas será que o tio Benedito ainda está preso ao corpo? Ele que trabalhou tanto? E olha a resposta que a espiritualidade deu. Não, estão sendo dispersados fluido material, fluido físico que ele ainda possui. Porque o corpo do trabalhador do bem, ele é respeitado e protegido mesmo após a desencarnação, para que não haja vampirização. Então, queridos, usemos o nosso corpo para recolher, como diz André Luiz, essas bênçãos, essas bênçãos. Por quê? O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfumes depois de abandonado. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro Estudo das Obras Estudo das Obras